Duplo Expresso Olá, tudo bom? Esse é o Drops do Duplo Expresso desta quinta-feira, 14 de fevereiro do ano da graça de 2019. Um ano que a gente está chorando ao invés de rir. Tivemos hoje a participação do politólogo Eduardo Jorge Guior, tivemos a participação do professor Lejane Miran e saudamos a volta do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Certo, Romulus? É exatamente isso, Carlos Krebs. E os três pontos, os três assuntos abordados pelos comentaristas não deixam de dialogar. O Lejane Miran veio falando do papel do Islã hoje no contexto geopolítico mundial, que é o pano de fundo para toda aquela confusão do Oriente Médio, ou pelo menos é isso que traz a narrativa oficial. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães veio fazer uma análise sobre o noticiário, mas dando destaque, devido destaque, à questão da nomeação futura, mas já certa, já anunciada, de um general do Exército Brasileiro para o Comando Sul dos Estados Unidos. Algo muito inusitado, deixou o embaixador perplexo. Ele participou da elaboração da estratégia Plano Nacional de Defesa. Então, muito importante a fala do embaixador. E, na sequência, a gente teve o Eduardo Jorge Guimarães, conversando com a gente direto de Buenos Aires, falando sobre a questão da Venezuela, mas também já reagindo a essa informação da indicação de um general brasileiro para participar do Comando Sul dos Estados Unidos, e também demonstrando a sua perplexidade. O Eduardo Jorge Guimarães estuda muito o Brasil, conhece bastante o Brasil e a história das Forças Armadas brasileiras. Então, todo mundo perplexo e tentando depreender o significado desse anúncio. Aliás, a gente teve uma participação também virtual do Piero Leiner, antropólogo, que também estudou bastante as Forças Armadas. Ele próprio já tinha feito um comentário sobre isso ontem. A gente trouxe programas, as observações que ele tinha feito, inclusive durante o programa, ele estava nos acompanhando, e comentamos em cima disso também. Então, logicamente, nada está fechado, mas há diversos sinais que surgem como implicação dessa movimentação. E nós recomendamos fortemente que você, caro Expressionauta, caro Expressionauta, vá lá, duploespresso.com, conferir o programa de hoje, e ajude na sessão de comentários a trazer novos ângulos para essa discussão. O Duplo Expresso volta amanhã, a partir das seis da manhã, na nossa sexta PSAI, a sexta psicodélica, com o Sama, possivelmente o João já está aí de uma participação rápida, e mais quem a gente trouxer para a nossa Algazar. Então, nos vemos amanhã, a partir das seis da manhã. Até lá. Duplo Expresso O Duplo Expresso